Olha só que curiosa essa notícia, hein? Um casal de Belo Horizonte fez um contrato com uma multa de 180 mil reais caso alguém traia o casamento. Então eles fizeram um pacto antinupcial que se um dos dois cônjuges trair o outro tem que pagar 180 mil reais, hein? Ih, caramba, será que isso funciona mesmo? Olha só, funciona. É aquilo que eu falo pra vocês. Do ponto de vista jurídico, casamento é um contrato. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Catarina Venenosa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então vamos lá, olha só. Teve uma vez que eu falei esse negócio que casamento é um contrato e muita gente ficou ofendida, falou que é muito mais do que isso. Tem todo o aspecto religioso, aspecto transcendental, metafísico. E eu concordo, não, eu não estou dizendo que seja só um contrato. É verdade, o casamento é muito mais do que um contrato. Mas, do ponto de vista jurídico, no ponto de vista da lei, é um contrato. Nada além de um contrato. E o que é um contrato? Muita gente, quando pensa assim, o que é um contrato, acha que o contrato é aquele papel que tem um monte de coisa escrita e que você assina. E bem, essa é a forma mais normal de um contrato. A verdade é essa. Inclusive, quando você faz um pacto antinupcial, como é o caso aqui, é exatamente isso. É um papel que o pessoal assina e coisa e tal. Mas, na verdade, o contrato é o seguinte. É um documento em que você identifica duas partes. Essas duas partes, duas ou mais, tá? Essas duas partes, elas dizem, uma se obriga a fazer determinadas coisas, a outra se obriga a fazer outras coisas, e, no final, as duas colocam ali o consentimento delas, a aprovação. Olha, eu estou de acordo, eu, de livre e espontânea vontade, eu concordei com esse contrato. Então, isso é um contrato. Como é feito? Se é falado, se tem, sei lá, o cara rabiscou em algum lugar, se fez um vídeo, gravou um vídeo, as pessoas falando, isso não importa. O que tem que ter é a identificação das pessoas, das duas ou mais pessoas que estão fazendo parte do contrato, a lista de obrigações que cada uma dessas pessoas tem que fazer. Então, por exemplo, o contrato de compra e venda. Uma pessoa se compromete a entregar o imóvel para a outra, e a outra se compromete a dar o dinheiro para aquela uma pessoa. Pronto, compra e venda. Está decidido, promessa de compra e venda. Ou o contrato de, sei lá, de babá de aluguel. A babá se compromete a cuidar dos filhos da pessoa, a pessoa se compromete a dar dinheiro para babá. Pronto, contrato é isso. É obrigação de cada parte e o consentimento livre e desimpedido no final. Veja se o casamento não é exatamente isso. Você vai lá na igreja, você entra na igreja com um monte de testemunha. Testemunha, não é o nome que usa? Testemunha, os padrinhos que estão ali, né? E o padre fala assim, olha, você se compromete a ficar com ele na doença e na tristeza. Isso aí, caramba, eu já esqueci como é que é os votos, né? Na doença e na riqueza, no sei lá o que, no sei lá o que, você se compromete a ficar junto e coisa e tal. E pipipi, popopó, e só vai separar na hora da morte e coisa e tal. O que é isso? É um monte de obrigações que vocês estão se comprometendo ali. E aí o padre ainda pergunta, você aceita mesmo isso daí? Você tem certeza que você aceita esse negócio? Olha o consentimento. O casamento é o arquétipo do contrato. É exatamente um contrato. O contrato identifica as pessoas, elas definem determinadas obrigações que elas vão seguir e no final elas dão o consentimento delas na frente de testemunhas pra ninguém poder dizer depois que elas não se comprometeram com aquilo que foi prometido. Tudo bem, depois a coisa ficou mais bagunçada. Esse papo de até a morte hoje em dia é meio relativo. O divórcio tá aí, um monte de gente divorciada. Eu sou divorciado. Enfim, o ponto é esse. O que muita gente não sabe é que além das obrigações naturais do contrato, você pode assinar um contrato pré-nupcial com outras obrigações adicionais. Você pode colocar o que você quiser. E aliás, isso seria o padrão numa sociedade anarcocapitalista. Porque numa sociedade anarcocapitalista você não tem lei. Hoje em dia você tem uma lei que é tipo o contrato default de casamento. Então se você não fez nada, não assinou nenhum contrato, o que vale é o que tá na lei. E numa sociedade libertária não tem isso. Na sociedade libertária a lei é justamente feita entre as pessoas. Não é um Estado que define a lei. Então você tem que fazer esse contrato antinupcial no casamento. E o que eles fizeram aqui? O que esse casão de Belo Horizonte fez? Eles fizeram um contrato antinupcial. Eles estão muito preocupados com traição. Então colocaram uma multa de 180 mil reais em caso de traição. Isso é válido no ordenamento jurídico brasileiro? Sim, é válido. Os noivos são permitidos a eles acertar qualquer condição no acordo pré-nupcial. Então tá valendo. Se um deles trair o outro ao longo do casamento, o outro vai poder alegar essa cláusula. E na hora de dividir os bens, vai dividir e mais 180 mil reais vai ficar pro lado que foi traído. Evidentemente vai ter que ser comprovada a traição e coisa e tal. Mas é perfeitamente razoável isso daí. Me parece uma medida bem adequada, né? Porque realmente traição é uma coisa chata. O casamento, em tese, você exige a fidelidade. Aliás, o padre fala em fidelidade lá na hora do casamento. Eu lembro que tinha uma parada dessa. Faz muito tempo que eu casei, gente. Já esqueci a maior parte. Então, mas veja. Esse é que é o problema. É o que eu falo. O casamento hoje em dia, ele entra numa lei default. Se você não faz um contrato, ele entra no default. E qual que é o default hoje em dia? Hoje em dia, o default, o que tá na lei, é que traição não é crime. Então, a verdade é a seguinte, se você não faz um contrato desse e o seu parceiro te trai, a verdade é que faz muito pouca diferença no final das contas. Ninguém é punido, ninguém perde nada. Então, assim, pode ser interessante pra um casal, se eles acham isso razoável, fazer um contrato desse tipo, né? O problema do contrato antinupcial, que muitos casais enfrentam, é o seguinte, é justamente essa ideia do casamento como uma coisa transcendental, que é pra toda a vida, que não vai acabar nunca. Por quê? Porque, olha só, se é pra durar a vida toda, se não vai ter traição, se os dois vão ficar juntos até a morte, pra que fazer contrato, né? A lógica não é essa. Quando você faz um contrato dizendo, ah não, vamos dividir os bens dessa forma, os filhos, a guarda dos filhos vai ser dividida dessa forma, você meio que já tá prevendo que o seu casamento vai acabar, né? A verdade é essa. E isso deixa as pessoas um pouco inibidas de fazer esse tipo de contrato. Mas na prática é o que eu falo, eu acho que é melhor fazer contrato. Melhor botar no papel ali, por quê? Não é porque as pessoas sejam maldosas ou que a pessoa já case pensando em separar. O problema é, depois, fazer isso na hora da separação é que não dá. Tem que fazer antes, enquanto tá todo mundo amiguinho, todo mundo apaixonado. E início de casamento é lindo, os primeiros dois anos, nossa senhora, que coisa deliciosa, muito bom, coisa e tal. Depois que a coisa complica. Sinceramente, eu tenho muita inveja, eu vejo muitos casais que dão muito certo, que conseguem ficar aí 50 anos juntos, né? Eu queria saber esse segredo. Infelizmente, não deu comigo, mas quem sabe, né? Mas o negócio é o seguinte, o contrato não é ruim nesse aspecto. É o ideal, na verdade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.